Quer aprender a criar um avatar falante como este? A Leila de 2023 gravou um vídeo mostrando como fazer com o Canva e sem precisar pagar nada. Está no YouTube, vai lá ver e criar o seu. Eu sou a Leila de 2023, sou professora, empreendedora, criadora da Escola Digital Sem Mistérios, conto com mais de 75 mil alunos pelo mundo e estou aqui para cumprir a promessa da Leilinha que você viu aí e ensinar você a criar o seu avatar falante aqui no Canva. E tudo isso na versão gratuita do Canva. E se você se interessa por educação, empreendedorismo e marketing digital consciente e sem mistérios, então assine o canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Mas você está vendo aqui, né, talvez se perguntando por que eu estou usando uma foto minha criança. Bom, eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de outubro de 2023, o dia das crianças e eu quis fazer aqui uma brincadeirinha então. Você vai poder utilizar qualquer foto sua e até foto de outras pessoas se você quiser para fazer o que eu vou ensinar aqui para você. Mas então vamos lá ver em detalhe como você vai poder criar aí o seu avatar. Essa semana, na verdade, na semana passada eu já publiquei aqui um vídeo, vou deixar para você no final, um vídeo falando sobre as novidades do Canva com a inteligência artificial. E hoje a gente vai ver então um vídeo um pouco mais específico nisso tudo, tá? Eu passei aqui para uma página em branco. Veja, eu estou usando aqui um formato de post para o Instagram, mas você vai escolher o formato que você quiser. E quando você estiver criando aqui o seu layout, você vai poder entrar nos aplicativos do Canva, que você encontra aqui nessa barra lateral, e você vai encontrar aqui as novas ferramentas com tecnologia de inteligência artificial. A que eu vou usar hoje é essa daqui, essa de ID, onde você vai poder criar aí o seu avatar. Tem outros? Tem, mas o que eu vou mostrar para você hoje é esse aqui, tá bom? Então basta clicar aqui, clicar nele. E você, se você estiver acessando pela primeira vez, você vai precisar se conectar com essa ferramenta, ou seja, fazer sua inscrição na ferramenta. Veja, quando você faz a sua inscrição, você tem 20 créditos gratuitos. Veja, eu tenho aqui, eu ainda tenho 14 créditos, tá vendo? Mas você vai encontrar aqui a possibilidade de se inscrever gratuitamente na ferramenta e vai receber esses 20 créditos. Depois, se você quiser comprar mais créditos, isso é a seu critério. Mas aqui no Canva tem outras ferramentas que você vai poder testar também depois. Então isso aí realmente é com você, tá? E aqui você vai poder, então, justamente utilizar um dos avatares que já estão aqui, ou você vai poder fazer o download de uma foto sua. Eu vou usar aqui, continuar usando a leilinha, por quê? Para a gente continuar aí no dia da criança, tá? Então veja aqui, né? A foto já está aqui de qualquer forma. E aí eu vou poder, então, escolher o idioma. Vou escolher, então, português, né? E aí eu tenho a possibilidade de utilizar o português do Brasil ou o português de Portugal. Então eu vou usar aqui português do Brasil. E eu posso entrar aqui o texto que eu quero que meu avatar diga. Então eu vou colocar aqui, eu preparei um texto. E aqui, então, eu já tenho o meu texto, tá? Você vai poder escolher uma voz. Veja, tem aqui um estilo calmo. E algumas vozes diferentes. Então você vai poder escutar cada uma dessas vozes para ver se você gosta de uma delas, se combina com você. Então aqui tem até uma voz de Leila, não é a minha voz, mas tem a voz de Leila. E se você quiser que o avatar fale com a sua voz, também é possível. Você vai poder fazer o download aqui, ou melhor, o upload de um áudio, de um arquivo de áudio que você vai poder gravar com outra ferramenta. Se você prestou bem atenção, no primeiro vídeo aqui, onde a Leilinha estava falando, ela estava falando com a minha voz, com a minha voz de hoje, né? Então, o que eu fiz? Eu gravei o texto com uma outra ferramenta que eu uso, o Audacity, que é uma ferramenta gratuita também. Posso deixar aqui o nome para você, para você baixar. E eu subi aqui e fiz o upload aqui. E daí eu pude usar justamente a minha voz, o meu áudio, tá? No caso, nesse caso aqui, a gente não vai fazer isso, a gente vai usar a voz da Leila, que já está aqui. Então eu posso fazer aqui, eu posso escutar esse áudio, e eu posso pedir para gerar. Ele está me indicando aqui, inclusive, quantos créditos esse meu vídeo vai custar. São dois créditos, eu vou usar. Clicou, e ele está criando aqui o meu vídeo. Gostou deste conteúdo? Então entre na conversa, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com outras pessoas que também se interessam por educação, empreendedorismo e marketing digital consciente e sem mistérios. Que tal? Que tal a Leilinha falando com uma voz de outra Leila? Veja, eu vou aumentar aqui para que você veja um pouco melhor. Mas ele vai aparecer para você então aqui, o vídeo diretamente no seu layout. Vou botar aqui só para você ver. Gostou deste conteúdo? Então entre na conversa, deixe seu like, seu comentário. E veja, é bem natural, né? É claro que o avatar não se mexe completamente, mas ele dá até uma piscadinha, aí você viu, né? Então se aproxima assim de uma realidade, eu acho que pode ser uma ferramenta interessante para a gente usar. tanto em vídeo aulas, se você quiser, assim, dizer alguma coisa, usar. Não precisa usar em tudo de repente, mas você pode usar em algum momento. E também, por que não, para os seus vídeos, para os seus posts nas redes sociais, tá? A partir do momento que você criou esse vídeo, veja, ele estará, ele será para sempre seu, digamos assim. E ele estará justamente aqui, nessa barra lateral, ele estará nos uploads, veja. Aqui, eu tenho as imagens que eu subi e eu tenho os vídeos. Então veja, tem aqui o vídeo justamente da leilinha falando, tá? A partir do momento que você usou uma vez, ele ficará aqui. E nós vamos, então, agora, criar, por que não, um layout com esse vídeo que nós criamos, tá? Então eu estou aqui no meu vídeo e eu vou passar para um outro layout. Esse layout aqui, por exemplo, é um desses layouts que a gente encontra sempre no final dos posts no Instagram, né? Então gostou do conteúdo? Interaja, curta, compartilhe. E é justamente isso que a leilinha ali está dizendo, tá? Então eu peguei aqui, justamente, um design como esses. Eu procurei aqui, curta, comente e compartilhe, simplesmente, e me apareceu vários aqui. Aqui, peguei esse para usar e veja que dentro nós temos uma foto dessa pessoa, mas eu posso tirar essa foto. E no lugar dessa foto, eu posso colocar o vídeo que eu criei. Então posso pegar aqui, fazer um copiar aqui e colar no próximo. Posso colar ali dentro, tá? E daí, transfiro o meu vídeo para o círculo, para a moldura, né? E veja. Gostou deste conteúdo? Então entre na conversa, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com outras pessoas que também se interessam por educação, empreendedorismo e marketing digital consciente e sem mistérios. Veja, é uma ideia e pode ser interessante para você fazer aí com os seus posts, para você inovar um pouquinho também nas suas apresentações, por que não? Você pode criar, então, aí os seus vídeos. E então, você gostou do que aprendeu nesse vídeo? Lembre-se de usar essa ferramenta com consciência, com ética, principalmente se você for usar imagem de outras pessoas ou a voz de outras pessoas. Pense nisso e também use a sua imagem com responsabilidade, né? Porque afinal de contas é a sua imagem, não é mesmo? Então, eu tenho certeza de que você vai usar essa ferramenta da melhor maneira possível, para ensinar, para mostrar o seu trabalho, para fazer, né? Para se conectar com outras pessoas. E se conectar com outras pessoas, use com coerência e com responsabilidade, que será realmente uma ferramenta ótima para você. E se você achar que outras pessoas também vão gostar de aprender a criar os seus avatares, então, compartilhe esse vídeo. Mas já deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário, se você vai fazer hoje mesmo o que você aprendeu aqui. E aí E aí Obrigado.